Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diarista Investidora, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal e hoje, gente, eu trouxe aqui um vídeo para falar um pouquinho sobre o HGLG11, um fundo imobiliário aí que tem em seu portfólio terrenos, no seu portfólio ele tem aí vários galpões logísticos espalhados aí por um monte de lugar, ou seja, está longe de ser, muito longe de ser um monoativo, um mono inquilino, pelo contrário, ele tem uma boa distribuição, ele também investe em outros fundos, principalmente fundos que estão aí investindo no setor logístico, galpões industriais e logísticos, tem um pouquinho ali também de fundos de papéis em seu portfólio, tem ali também CRI, tem LCA e hoje, gente, a gente vai dar uma olhadinha dentro do Status Investes para ver alguns indicadores desse fundo, né? E para isso eu fui analisar esses indicadores para poder eu estar fazendo aí uma soma, que é saber quanto que eu preciso ter de cotas adquirida para estar recebendo, né, R$10,00 mensais. E para isso eu vou estar utilizando aí o seu dividendo, né, mais assertivo, o seu dividendo assim mais esperado, não quer dizer que é o certo, é o mais esperado, com base aí no que ele tem distribuído nos últimos meses. O valor atual da cota do HGLG11 está a R$163,38, está ali projetada uma leve alta nesse momento de 0,17%. Nas 52 semanas, a mínima foi de R$155,30 e a máxima de R$176,20. O dividend yield foi de 9,15% e nos últimos 12 meses ele entregou um total de R$14,95 por cota. Está ainda com a leve desvalorização ali de menos 2,47%. O valor patrimonial por cota é de R$149,29. O seu PVP está um pouco bem caro, está a R$1,09. O patrimônio avaliado está em R$3,501,807,619, mas o mercado está disposto a pagar R$3,832,351,562. Atualmente, ele está com um bom valor em caixa de 15,83%, o que totaliza R$554,191,137,0,3. O número de cotista atual é de R$311,356. O seu número de cotas é R$23,456,675. O seu último rendimento foi de R$1,10, e ele, pessoal, tem se mantido assim por bastante tempo, que nós vamos ver agora no gráfico. Apesar dele ter algumas vezes o pagamento de dividendo mais alto, não recorrente, considerando esse dividendo mais recorrente, eu quis descobrir quanto seria necessário investir para receber um total de R$10,00 mensais de dividendos. Então, o que eu fiz? Eu peguei primeiro o valor de R$1,10 e multipliquei por 9, que deu R$9,90, ou seja, nós ainda não temos um valor fechado de R$10,00. Agora sim, multiplicando R$1,10 vezes 10, que é a quantidade de cotas, chegaremos a um total de R$11,00. E aí sim, seria essa quantidade de cotas necessária para já estar recebendo a partir de R$10,00 do HGLG11, considerando esse valor de dividendo pago mensal de R$1,10. Lembrando que rendimentos passados não é garantia de rendimento futuro, apenas estamos considerando uma possibilidade de um ganho contínuo a esse valor de R$1,10 mensal por cota. Já descobrimos que a quantidade de cotas são o número 10, agora nós vamos pegar 10 e multiplicar pelo valor da cota, que é R$163,38, e chegamos a um total de, no mínimo, R$1.633,80. E esse seria o total para investimento. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, que vai me ajudar bastante. E aqui eu tenho dividido com vocês a minha carteira, os meus aportes mensais, os meus dividendos mensais. Todos os meses meus dividendos têm te dado ali um aumentozinho. Mas é isso, gente. Lembrando, tá, que eu não faço recomendação de compra ou de venda de ativo nenhum. Bom, tchau, gente. Até a próxima e bons investimentos para todos. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.